Música Você não passa de um galinha, seu descarado Mulher não gosta de homem e galinha Que fica pra dar sangue na rosa, tanto as asias, hein? Mulher não gosta de homem e galinha Que fica pra dar sangue na rosa, tanto as asias Todo mundo nessa dança quer traçar filiga Vou te encher o seu sapato, por favor, almeça ele Eu sou o bandagra, quem é o sucesso da pisadinha Agora vem com a maluquice, com essa dança da galinha Vai! Pisa, 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 negrinha! Eu sou um miserável, tô um miserável, tô um miserável Eita, siriga, o tupu do paredão Menina, se eu te pego, você vai ser toda minha Me diz o que é que eu dou pra você, minha gatinha Você não passa de um galinha, seu descarado Mulher não gosta de homem e galinha Que fica pra dar sangue na rosa, tanto as asias, hein? Mulher não gosta de homem e galinha Seu descarado, tanto as asias Todo mundo nessa dança quer dançar filiga Hoje eu cheio o seu sapato, por favor, almeça ele Eu sou o bandagra, quem é o sucesso da pisadinha Agora vem com a maluquice, com essa dança da galinha Jee! Olha embora! Vai! Vai quebrar, viu, mamãe? Vai! Uh! Eu não passo de um galinha, seu...